Boa tarde, estou aqui hoje para falar para vocês de um evento muito bacana que vai acontecer sábado agora, dia 25 do 8, na região de Santa Rita do Passa 4. É o primeiro Força no Campo, um evento realizado pela Pissim e pelo André do Brutos do Campo. Também vão participar desse evento a Jumil, a Marispan, Shopping Rural Cooper Citrus. Teremos dinâmica de máquinas agrícolas, demonstração de implementos e vai ser um dia de campo muito bacana, muito produtivo. E eu vou estar lá, a Bábio Vasconcelos, a Denilson Jardulli também vai estar lá. Ok, vamos estar lá ajudando eles na realização do dia de campo e contando com a presença de todos vocês. Santa Rita do Passa 4, estado de São Paulo, perto de Descalvado, 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Então essa região toda, vamos lá participar com a gente do primeiro Força no Campo. E agora eu vou deixar para vocês aí um videozinho com a propaganda do evento. sábado agora, 25 do 8, Santa Rita do Passa 4, primeiro Força no Campo, ok? Eu vou estar lá, Jardulli vai estar lá e vamos fazer um evento legal, ok pessoal? Encontro vocês lá. Um abraço, fiquem com Deus! Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.